Tem umas peças aqui que são bacanas Se isso aqui gostasse de focar, essa merda, esse celular, bosta Samsung A4281A Dallon Semiconductors Conhece esse, é outro bom, um trânsito bom pra caramba O J é 43,15 e o seu par é 42,15, isso é ótimo Esse aqui você conhece, é o 4281 Você repara Quem é quem aqui? Quem é quem? Conhece esse aqui, esse aqui é outro trânsito muito bom Eu gosto muito dele No trânsito bom, se usa muito em automóvel Em aplicador de automóvel Quando transitorizado, né Usa um monte dessas besteirinhas em paralelo Tem o 32,8,1 Já mostrei pra vocês outro dia, mas Olha aqui, queria mostrar pra vocês Olha aqui, uma traseira de um transistor aqui, repara É um bom transistor, 4,3,0,2 Mas olha aqui Isso foi passado numa lixa 500 A parte cobreada Era a parte mais alta, que encostava na lixa O resto tudo não encostava O que isso quer dizer? Você atarracha isso no dissipador Só esse pedaço que é cobreado, da cor de cobre É que faz contato térmico Quer dizer, aí queima o transistor Entendeu? Por conta desse abaulamento Cagada na fabricação Tá certo? Sério isso, viu? Certo é lixar tudo THEN DO22 DO22 DO DO22 Obrigado.